Olá, Wagner Gaspar aqui do canal Programa e Seu Futuro. Vamos para mais uma dica de hoje? No último vídeo postado, nós falamos sobre funções em C. Como desenvolver, então, como escrever a sua função em C e utilizar, evitando, assim, a repetição de códigos e facilitando, então, quebrar problemas mais complexos em problemas menores. Se você perdeu ou se você não assistiu este vídeo, o link vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Corre lá e assiste. No entanto, nós podemos também criar procedimentos em C ou em várias linguagens de programação. E aí, por que eu vou abordar também os procedimentos? E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os procedimentos. Qual a diferença entre uma função e um procedimento? Na prática, você vai falar, nossa, mas precisa de nomes diferentes para isso? Pois é. A questão é que qualquer livro que você for procurar sobre programação, especialmente livros de introdução à programação, eles vão fazer distinção entre funções e procedimentos. Então, como eu apresentei no vídeo passado, percebam, nós temos uma função aqui, ler número inteiro, que pede para o usuário um número, ler esse número do teclado e salva na nossa variável num. e verifica se esse número é menor que um, ou seja, se é zero ou se é negativo. Se for zero ou negativo, ele vai ficar pedindo novamente esse número até que o usuário digite um número positivo. Quando o usuário digitar um número positivo, esse número, então, é retornado. Perceba o nosso return na linha 17. Ele é retornado para quem chamou. Vamos olhar, então, a nossa função main. Quem chamou a função? Perceba que num1 recebe o retorno da função, num2 recebe o retorno da mesma função, e num3 recebe o retorno da mesma função, ou seja, nós estamos pedindo para o usuário digitar, na sequência, três números inteiros positivos, maior que zero. Isso, então, é uma função. O que seria um procedimento? É muito semelhante. A diferença é que nós não temos o retorno. Então, se nós não temos o retorno, o termo, ou a palavra-chave que nós utilizamos, então, é void. Por isso, então, que várias vezes, se vocês olharem os exemplos, a minha função main, na verdade, é um procedimento, que eu sempre faço a alteração para void e retiro o return, porque se não tem retorno, então, eu não preciso usar o return em algum valor. Percebam, então, agora, a função main, ela, na prática, levando em consideração a teoria, a forma didática, como os livros apresentam os conteúdos, nós não temos mais a função main, nós temos o procedimento main. Ela vai executar uma série de passos que não vai ter nenhum retorno, nem para o sistema operacional, nem para ninguém. E aí, então, como que nós criamos, então, esse procedimento? Eu havia apresentado a função dobro. Eu vou fazer agora o procedimento dobro. Percebam, qual que é o retorno? É void, é vazio, não vai ter retorno. Eu posso utilizar o mesmo nome. Por que eu posso utilizar o mesmo nome? Porque o que é retornado é diferente. Percebam que aqui nós temos um retorno do tipo float, e aqui nós não temos retorno. Então, o computador vai saber exatamente qual nós queremos utilizar. Se nós queremos utilizar a função, ou se nós queremos utilizar o procedimento. O restante, percebam que é exatamente igual. Se eu quero calcular o dobro, eu quero calcular o dobro de alguém. Então, eu preciso receber um número aqui para calcular o dobro. Então, percebam que se eu não retorno, se eu não retorno para a função main, eu preciso, de alguma forma, então, imprimir esse resultado na tela. Então, eu já vou utilizar o printf. vou colocar aqui uma mensagem, por exemplo, dobro de, e aqui eu quero, então, que apareça o N, dois pontos, um espaço, e aqui, então, eu vou apresentar o dobro. Aqui é por cento F, não é por cento D, porque o nosso número aqui é do tipo float. Feito isso, então, eu quero saltar duas linhas, ponto e vírgula, e, então, este primeiro por cento F, quem que eu quero que apareça aqui? O N. Então, a primeira variável que vai aparecer aqui é o N. E o segundo, qual que eu quero que apareça, qual número eu quero que apareça neste por cento F? O dobro, então, vai ser N vezes 2. Percebam que eu posso fazer o cálculo aqui. Eu não preciso, eu poderia criar uma variável aqui, por exemplo, Y, e fazer ela receber N vezes 2. Mas percebam que eu estou criando mais uma variável sem necessidade. Então, eu posso fazer esta multiplicação diretamente aqui no nosso printf. Feito isso, nós temos, então, o nosso procedimento feito. Está pronto. Perceba que é idêntico a uma função. Pode receber vários parâmetros, pode fazer uma série de coisas aqui dentro. Qual a diferença? É do tipo void, ou seja, não tem nenhum retorno. Feito isso, então, perceba que nós já podemos utilizar o nosso procedimento aqui na no nosso procedimento main. Então, eu vou retirar esse trecho de código daqui. Nós não vamos mais utilizar a nossa função de inteiros e um procedimento não tem retorno. Como que eu chamo o procedimento, então? Da mesma forma, percebam, a nossa função printf, que erroneamente eu chamo de função, mas acaba sendo uma força do hábito. Percebam, como que nós utilizamos o procedimento printf? O nome e dentro das chaves, nós utilizamos, aí nós colocamos os parâmetros que o procedimento recebe. Outro que já é comum, já é um velho conhecido, o procedimento scanf. Da mesma forma, o nome do procedimento abre e fecha os parênteses, ponto e vírgula, e dentro dos parênteses, nós colocamos os parâmetros que o procedimento recebe. Então, para utilizar o que nós acabamos de criar, é da mesma forma. O nome do procedimento, neste caso, é dobro, e aqui dentro, então, eu preciso passar um número. Vou passar, por exemplo, 40. Então, se eu chamar ele novamente aqui embaixo, eu vou passar, por exemplo, 105. Posso chamar ele uma terceira vez. Percebam que eu estou chamando o mesmo procedimento. Vou passar aqui o 13.5 para mandar um número float. Então, percebam, eu escrevi o procedimento apenas uma vez, e eu posso utilizar ele inúmeras vezes. Vamos, então, compilar o nosso programa e ver o que vai acontecer. Qual vai ser a saída? Percebam que foi exibido aqui um quadradinho, um retângulo vermelho em frente à linha 20, indicando que há algum problema aqui. Então, como eu fechei aqui o terminal de log, basta vir aqui no view, logs, e aí ele vai ser exibido de novo. Então, percebam, eu havia dito que nós poderíamos ter um procedimento e uma função com o mesmo nome, e ele iria diferenciar pelo tipo. No entanto, deu conflito, então, eu estava equivocado. Não, ele não aceita. Perceba o que ele disse na linha 20. Conflito de tipo para dobro. já existe, olha, prévios, já existe uma declaração prévia na linha 5. Então, está dando conflito de tipo com este dobro da linha 20 e este da linha 5. Então, mesmo que o tipo de retorno seja diferente, sim, dá conflito. Então, me perdoem pelo equívoco. Basta nós alterarmos esse nome. Então, eu vou colocar aqui dobro 1. E aí, então, ele vai identificar corretamente qual é que nós estamos utilizando. E isso deve resolver o problema. Perceba que resolveu o nosso problema e agora nós temos, então, percebam, na linha 21 eu saltei duas linhas. Então, por isso que há esses espaços. Perceba que eu chamei a função dobro 1 para o 40 e aqui, então, na linha 21 eu estou imprimindo o dobro de o 40, que é o nosso N, e N vezes 2 que vai ser 80. Em seguida, eu chamei novamente a função dobro 1 para 105, então, dobro de 105, 210. O nosso N, então, passa a ser 105. E eu chamei novamente o nosso procedimento. Dobro 1 para 13,5. Então, quando chega aqui no nosso procedimento, o nosso N, então, tem o valor de 13,5. E aí, é impresso na tela dobro de 13,5, que é o valor de N, então, é calculado o dobro que é 27. Então, perceba que o funcionamento é muito semelhante às funções. A única diferença é, se estivermos falando em função, é um trecho de código que vai fazer algum processamento e vai retornar, ele vai dar algum retorno para quem chamou. Assim como este aqui, ler num inteiro, que vai ler um número inteiro e vai retornar para quem chamou. Se estivermos falando de procedimento, então, ele pode receber vários parâmetros, vai executar alguma computação, algum cálculo e não retorna nada. Ele apenas executa uma sequência de tarefas. Então, esta foi a dica de hoje, apresentar os procedimentos e esclarecer qual a diferença entre uma função e um procedimento. Então, esta foi a dica de hoje. Um grande abraço a todos. Curta nosso canal se você ainda não curtiu, dá um joinha aí no vídeo e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Ajude, contribua, fazendo com que este conhecimento atinja aí um número maior de pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima dica.